A CIDADE NO BRASIL 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 Mas se eu não me engano, eu não me engano. Eu também me engano, eu também. mas a mesma coisa, se você quiser fazer a palavra, e se você quiser fazer a palavra, você pode fazer a palavra, mas, essa música canta no estilo de ferro, e você pode fazer tudo igual, Mano, a maneira que canta é só letra que muda, e o refrão, com coro, com música de si próprio. A maneira que canta é totalmente diferente do Toro. Toro canta no estilo, ele canta no outro estilo. Então por isso que essa música encanta o povo. E tipo, eu gosto de pegar uma música, uma caneta bem canetada, fazer coisa fixe, top mano. Um pouco no YouTube que explode. Vim com minha amiga, minha prima, minha amiga, quem é que, quem é que a gente guardava. Bem chica que a gente entrava aquele beat e dá pão, dá pão. Você entende? E cada que é com essa maneira que canta, cada que é com essa espontaneidade, de brincadeira de beat e cada que é com essa maneira de entrega para o Mike. É que é lá, que é importante. Você tem que falar uma música é aquele beat, é aquele me. Beat é aquele me. Então é isso mano. Eles podem bem, eles que concordam comigo, eles podem bem arrebatar, Mas, na minha opinião, o que é básico que está mostrando ali é o beat igual, beat igual, beat de touro. Você não sabe entrar em merda de dinheiro até hoje. Essa foi de um sucesso que merece e que dura na luta. Nunca pode entrar em merda de ninguém mais. Nós que está na luta, você está na luta para não ter nós, você está para nos conquistar. E que tem inveja de ninguém, nunca tem nada. Eu só não sabia fazer os trampos, o nosso da flex, o nosso da arte. E não sabia mostrar uma música realmente, uma beat. A letra é diferente, a melodia é diferente, tudo é diferente. Mas a única coisa que é igual é só beat, mano. Só beat. Que tem nada, só instrumental que é igual. Então, sucesso para touro cada vez mais, touro jovem, top também. Sucesso para Lady Indira, jovem, top também. Eu nunca tive tanta ideia. E então, na espera cada vez mais que essa foi de todo o sucesso. Quero de mais que esse peso bomba mais. E na próxima música que está lançando, uma terceira bem aceita, Moda Reunica. Que touro também com aquele novo álbum, que está saindo Panamera Boys, volume 1. Uma outra foi de seu sucesso, seu sucesso. Jovem se está lançando na música. Também acaba e lança um novo somente com Roxy. Que se está fazendo de seu sucesso, jovem que não tive com China. Porque eu encontro também, anos atrás, muitos anos atrás, que eu encontro Roxy. Essa foi de seu sucesso, aquela música ali. Não acredita mais, mas tem a máxima potência. Ele traz mais música. E quer ver mais, que faz mais barulho. Que eles mandam com a MC, pica, respica. É breve vídeo. Nuta hoje. Tôro, que passa que tôro, que fala sobre aquele coisa animatório. Essa é minha vida igual. Então, passa que você tem um contrato ou alguma coisa. Nunca sabe. Evita, venda, né? Um monte de artista de cá ouvir, essa canção é bitinete. Que ele tudo ele não sabe. Tudo ele que ele já parou, tudo a cumpra, tudo a cumpra. Sei lá. Nunca sabe quem que produz aquela música ali. Sei que quem que produz o touro também, ok? Nuta espera. Fala aí, touro. Ok? Eu não escrevi mais pra um MC. Pica, respica. Boa que eu já viu aquele filme. Não se esqueça. Comenta. E partilha. E deixa aquele like. Se não gostar de pica, respica. Nunca te decepciona. Um abraço. Tchau, minhas mano. Fui. Fui.